Ela é linda, é uma delícia, mas é cheia de malícia, faz qualquer um se apaixonar Mas comigo ela fica louca, quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge, depois vem me procurar Olha o que ela faz, manda uma mensagenzinha Estigante pra me provocar, cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre, ela foge, porque sabe que dá choque Eu sinto o estoque, ela pede pra mim Pum, explodiu Ela aprovou, repetiu Fim direito, fiz de um jeito que ela pede mais Pum, explodiu Mas ninguém sabe nem viu Eu sou discreto, como quieto e quero sempre mais Ai, 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 ai Ela caiu na rede do papai Ai, 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 ai Peguei daquele jeito, foi demais Ela é linda, é uma delícia Mas é cheia de malícia Faz qualquer um se apaixonar Mas comigo ela fica louca, quando beija aquela boca Pega fogo, ela foge, depois vem me procurar Olha o que ela faz, manda uma mensagenzinha Estigante pra me provocar, cheio de gracinha Ela quer me dominar Joga bomba e corre, ela foge, porque sabe que dá choque Ela pede pra mim